Cadê o meu bolinho? Ah, então você veio pela porta? Não, veio o bolinho. Você nunca não separará, eu nunca esquecerei do bolinho. Desde o dia em que aí estava só eu e a minha mamãe na sala. E eu senti aquele cheirinho de bolinho de arroz com melão. Desde esse dia eu fico à busca de tesouro a bolinhada. O bolinho é meu? Contente com o seu pacotinho de traquina. Você não gostava de McLan Feliz? Isso não veio ao caso. Vamos doilar, pegue sua valente de condão. Já peguei. É que espelhado, mano. Isso não irá me derrotar? Isso acaba aqui. A boca quebrada! É, é um bolinho. Esqueci que você está morto. É, é um bolinho. É, é um bolinho. É, é um bolinho.